Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera aí do canal. Eu sou, não se chamo Neguinho Barbearia, sou barbeiro, mas eu tenho um canal no YouTube aí. E eu quero postar uns vídeos sobre medicamento de animais. E eu quero falar sobre o infectria infantil, entendeu? É para quem tem cachorro, cachorras, em geral, que é uma infecção, tipo com desinteria, cagando um pouco mole, cagando com sangue. Não tem remédio em um mundo melhor do que a infectria infantil. É o seguinte, galera. Se o cachorro estiver cagando mole, com infecção, você compra o infectria infantil. Aí você dá, o filhote, você dá três vezes ao dia, 3 ml. E o adulto, você dá três vezes ao dia, 5 ml. E eu prometo que vai ficar bom. E depois você fala nos comentários aí, se alguém usou e o que é que deu, entendeu? Aí eu já curei, eu já indiquei para um bocado de amigo meu e todos os cachorros dele ficou bons, graças a Deus. Primeiramente Deus, né? E o infectria infantil. Para a infecção, não tem oito melhor. Estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas é que nem estou falando, entendeu? É infectria infantil. Pode comprar, quer bater e ver. Cagou, fez fezes um pouco mole, tipo com raiz e ar de sangue, infectria. Filhote, três vezes ao dia, 3 ml. E adulto, três vezes ao dia, 5 ml. Bater e ver, galera. Aí depois se dá nos comentários aí, viu? O nome do canal é Francisco Romualdo, mas vai ter o título lá, que é sobre o remédio. Então qualquer coisa, dá o like aí. Curta, comenta. Compartilha aí com a galera. Que vai valer a pena, viu? Viu, galera? Fica com Deus aí. Um abraço, Neguinho Marbearia. Neguinho Marbearia.